galera do bonsai sul de minas é mais um vídeo aí que eu tô fazendo com o celular na mão vai ser um vídeo rápido sobre uma coisa que muita gente me pergunta muita gente me manda mensagem tô fazendo um vídeo já para quando a pessoa me perguntar já manda o vídeo já fica respondido a pergunta e antes disso é não se esqueça de deixar seu joinha no vídeo se inscrever no nosso canal clica aí se inscrever no canal para você dar uma força pra gente e pra gente continuar também a fazer vídeo pra vocês neste vídeo nós vamos falar sobre as folhas pretas da duranta as folhas escuras que aparecem na duranta vamos lá então antes de eu começar a falar eu gostaria de dizer o seguinte é eu tudo que eu vou dizer nesse vídeo aqui são frutos de experiências pessoais né eu não sou nenhum biólogo nenhum botânico para estar falando isso então eu vou estar falando da minha experiência pessoal aí sobre essas folhas pretas do da duranta é o pingo de ouro né é são coisas de experiências em torno de seis anos mais ou menos que eu tenho experiência é com essa espécie aí eu tenho esse pingo de ouro que você tá vendo aí agora no seu vídeo é um pingo de ouro bastante conhecido muita gente gosta dele e tem gente que acha que eu sou especialista nas durantas mas não tem nada de especialidade nisso não então vamos aí falar sobre as folhas pretas da duranta eu preciso falar isso no começo porque cara é difícil mais é fazer um vídeo a cada vídeo que eu faço que eu recebo de mensagem de gente contradizendo descontradizendo alguma coisa é impressionante mas vocês podem ficar tranquilos que todo vídeo que eu faço é porque eu já testei antes eu já fiz e fiquei satisfeito com os resultados eu não faço nenhum tipo de vídeo aqui pra poder é só encher linguiça vamos dizer assim como a gente diz aqui em minas bora lá então para as folhas pretas o pingo de ouro tá com as folhas pretas como é que eu vou fazer ele está escurecendo as folhas aqui a gente pode ver as folhas da duranta né algumas folhas pretas essa aqui já tá começando o aparecimento das mesmas essa aqui que a minha botelona ela também tá começando aí a aparecer as folhas negras vocês podem ver aqui tá começando a escurecer várias folhas vamos chegar por cima aqui vocês podem ver aí ó já tá começando a aparecer mas por que que isso acontece diogo por que que a duranta fica com as folhas pretas primeiro ponto você só vai se preocupar com as folhas pretas da sua duranta se essas folhas forem as folhas dos brotos né vocês podem ver que essa planta tá com as folhas pretas mas os brotos estão vindo sadios ainda que com as bordinhas pretas né o crescimento da planta ainda continua vigoroso isso é um ponto positivo agora essa sua duranta começar a amarelar folhas pretas folhas caindo aí já é um sinal de que ela está bem debilitada essas folhas pretas da duranta eu pude constatar pelo seguinte funciona mais ou menos como nas jabuticabeiras né os jabuticabeiras quando está soltando brotos novos eu não sei o nome deste fenômeno mas vocês podem ver que as jabuticabeiras é as goiabeiras em geral as mirtassas aí quando os brotos novos estão saindo eles saem mais avermelhados por que isso acontece isso é um sistema de defesa que a planta tem para poder se proteger do sol né aquele broto novo então eu constatei na duranta que as plantas que ficam sem tomar sol direto é as folhas pretas diminuem ou quase não aparece então um certo ponto seria uma maneira da planta se proteger do sol como vocês podem ver nesse galinha aqui ó ele tem folhas negras mas também tem folhas amarelas é outra coisa também que pode fazer com que as folhas pretas apareçam talvez a planta passou por uma falta de rega talvez as folhas nem chegaram a murchar mas houve ali uma faltinha de água isso pode ocasionar essas folhas pretas é muito sol quando a planta está aí muito enfolhada isso também vem é acontecer porque imagino eu uma maneira aí da planta é se proteger do sol é talvez a falta de adubo também pode ocasionar isso mas quando se preocupar com essas folhas negras da duranta eu só vou me preocupar com as folhas negras da duranta eu particularmente faço assim eu só me preocupo com elas a partir do momento que o meu bonsai de duranta esteja pronto já no vaso é somente no vaso que eu vou me preocupar com esse aspecto da planta porque a folha preta não vai é fazer é nenhum mal a planta somente na questão de estética jogo mas no vaso como que eu vou é ficar com as folhas sempre amarelinhas ou verdinhas bonitas poda né é todo bonsai toda planta em vaso ela nunca vai parar de crescer chegando você também não vai sempre estar ali podando sair um galinho pode sair outro galinho pode a planta precisa passar por temporadas de de crescimento é igual vocês viram aquela duranta mini no início do vídeo vocês viram como ela está é cheia né daqui uns dias eu vou fazer uma poda nela né vou fazer uma poda vão vir as novas brotações aonde as folhas vão estar saudáveis as folhas vão estar apresentáveis mas então o que eu queria deixar pra vocês galera é isso não se preocupar com as folhas negras da duranta enquanto você está formando o seu bonsai e é isso não é um mau sinal isso estou falando de experiência minha com todas as durantas que eu já trabalhei é agora se o bonsai já tiver aí é envasado então vocês têm que ter essa preocupação mas para ajudar a ter menos folhas negras é bom a gente tem uma adubação regular né não vai adiantar eu adubar minha planta hoje depois adubar ela daqui três meses né então se eu tenho a minha planta com adubação regular pó da minha planta estilizo ela sempre tomando cuidado você vai ter aí menos folhas negras mas a duranta infelizmente você não vai conseguir conviver com ela com as folhas negras o último ponto importantíssimo as folhas negras na duranta também é sinal de maturidade da planta né quando a planta é começa a apresentar muitas folhas negras quando ela cresce muito isso eu constatei que é um sinal de maturidade da planta as plantas mais novas de duranta mudas novas não apresentam tanto essas folhas negras então eu fiz esse vídeo aí só para poder mandar para muitas pessoas aí que me perguntam sobre essas folhas negras da duranta eu espero aí poder ter ajudado nesse sentido e peço que vocês possam aí deixar seu joinha se inscrever no nosso canal e compartilhe aí esse vídeo no facebook no whatsapp aonde vocês puderem para me dar essa força então agora outro obrigado fala para eles lá se inscrevam no nosso canal beijão se inscreven no nosso canal bejamin no nosso canal beijão 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 Legenda por Sônia Ruberti